Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí no canal, já chega aí ó, deixando seu like, compartilhando pra rapaziada, se inscrevendo se você é novo, beleza? Hoje a gente vai fazer um degradê diferente, conforme vocês viram na capa do vídeo aí, um degradê mais quadrado, algo diferente que eu tô trazendo pro canal aqui, beleza? E vamos fazer também duas aspas aí pra diferenciar no corte, fechou? Vamos passar a 4 em cima, o degradêzinho do lado, e é isso aí, vambora! Vamos tomar aí na área de novo, passando aqui somente pra te relembrar do nosso curso online, curso completo que a gente desenvolveu aí pra você que deseja reduzir o tempo no seu corte de cabelo. Tá com dificuldade aí em fazer cortes rápidos? Eu vou te ajudar, desenvolvemos aí mais de 10 técnicas pra te ajudar, beleza? Fora essas 10 técnicas, temos vários bônus pra vocês, inclusive esse corte que você tá vendo aí agora é um dos bônus, é um corte cut square, um corte quadrado que você vai aprender na prática, tá bom? Um passo a passo que eu desenvolvi, fora todos os outros cortes e todos os outros benefícios que a gente está proporcionando pra você. Então não fique de fora, tá bom? Clique agora mesmo aqui no botão e entre pro nosso site, dá uma conferida lá nos conteúdos que a gente tá disponibilizando pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar e a gente vai poder te ajudar ainda mais. E você vai ter a oportunidade de aumentar o seu faturamento. Então clique no botão aqui embaixo pra você descobrir todas essas oportunidades, não fique de fora. Já imaginou quando o cliente sentar aqui na sua cadeira, você fazer um corte mais de 40 minutos ou 50 minutos, demorar pra fazer um corte? Hoje eu quero te ajudar a fazer um corte em no máximo 20 minutos. Cortes tradicionais, corte do dia a dia, corte que vai manter a sua barbearia viva e você vai poder fatorar o dobro, gastando menos tempo. Se você demora 40 minutos, você vai gastar até no máximo 20 minutos. E como que eu vou fazer isso? São técnicas que eu desenvolvi pra facilitar aqui no seu dia a dia em cada corte de cabelo. Beleza? Então clique no botão aqui embaixo, você vai descobrir todas as técnicas que eu utilizo e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Se eu não te ajudar, eu te dou uma garantia de 7 dias e te devolvo 100% do seu dinheiro. Beleza? Então clique no botão aqui embaixo ou arraste pra cima pra você conhecer aí todas essas oportunidades. Beleza? Pessoal, vou começar passando a 4, tá bom? Vou começar passando a 4 aqui em cima, 4 baixa normal, pra gente já diminuir essa altura. Sempre quando eu vou fazer um degradê, que o cliente gosta de abaixar na máquina em cima, eu sempre abaixo primeiro, porque às vezes a gente perde tempo. Se a gente fizer o degradê, deixar a grande em cima e depois a conexão fica mais demorado pra gente fazer. Então eu já faço em cima, conforme a gente for trabalhar o degradêzinho, já é mais rápida a conexão. Pessoal, então finalizamos aqui, passamos a 4 aqui em cima e agora a gente vai começar a parte do degradê. Beleza? Pessoal, então a gente vai fazer a primeira marcação aqui do degradê. Tá bom? A gente vai fazer o degradê na 0. E vou vir marcando aqui na 0. E vou puxar pra cá, descer um pouquinho assim. Acho que vai ser um formato diferente aí, pra vocês verem como fica o resultado, beleza? Então, ó, depois que a gente puxou pra cá, a gente vai vir reto aqui agora. E eu vou fazer do outro lado aqui também, ó. Vou virar só um pouquinho assim, porque deixou de bora. Vou subir mais um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais certinho. Olha lá, estamos fazendo uma marcação aqui, então, pessoal, quadrada, ó. Ó, vocês observaram aí, ó. Uma marcação quadrada, beleza? Vou fazer uma próxima marcação aqui, só pra ficar nítido pra vocês. Vou pegar o pente 1, na baixa, e vou fazer a próxima marcação aqui, ó. E aqui reto também. Só estou fazendo um dedo acima, mas o mesmo desenho, tá, ó. Acompanhando a mesma linha que a gente fez. Pessoal, tô passando a maquininha de acabamento, resolvi agora, ó, fazer um navalhado aí, vai ficar super bacana esse aqui, ó. Então, tô fazendo a marcaçãozinha aqui. O navalhado, beleza, ó. Então, conforme vocês podem observar, eu só estou fazendo as marcações. Eu não estou tirando nenhuma marcação. Isso é simplesmente pra mostrar pra vocês, mas... Vocês podem fazer aí já removendo as marcações, ou pra facilitar. Aí, ó, vocês podem observar, aqui tá cheio de marcação. Tem a marcação da maquininha de acabamento, marcação da 0 e a marcação da 1. Beleza, ó. Algo diferente aí pra gente fazer, ó. Pessoal, então a primeira marcação que a gente vai remover, ó, vai ser essa aqui da maquininha de acabamento. Só virar a maquininha pra cima, ó. E vir passando somente na marcação dela, tá. Toma cuidado pra você não chegar na marcação da 0 aqui, ó. Simplesmente... Só na marca dela, beleza? E assim a gente vai acompanhando em volta de tudo. Ó, eu só vou simplesmente fazer a parte da lateral e a parte de trás aqui pra vocês verem, tá bom? Só uma lateral. Pessoal, se por acaso vocês passarem a maquininha de acabamento nessa posição e não sair, aí, vocês virem a maquininha assim, ó, e passem em cima da linha, que assim tira um pouco mais, tá, ó. Então você remove com mais facilidade aí a marcação, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, tô mostrando a parte de trás e a parte lateral. Somente esse lado aí você replica do outro lado, beleza? Agora, ó, vou fazer até um degradê diferente aqui, ó. Vou começar no pente meio pra gente remover essa marcação aqui da 0, tá bom? Vou começar aqui no ponto 3 e vou começar trabalhando em cima da linha, ó. Estou só aqui na lateral por enquanto. Ponto 2 agora. Dependendo do cabelo, pessoal, você consegue remover essa marcação com a própria meio aqui, tá? Que nem o dele é mais clarinho, facilita mais. Agora a meio baixa e a gente continua em cima da linha, ó. Ó, depois de ter passado o pente meio, a gente vem na 0 alta e começa trabalhando aqui em cima da linha, ó. Pra gente dar mais uma perfeição aqui pra essa marcação. Ponto 3 agora. Continua em cima da linha. Ponto 2. Você vai trabalhando, só vai aonde vai havendo necessidade aí agora, ó. Ó lá, já removi a marcação da 0, beleza? Vou na parte de trás aqui agora, ó. Pra gente remover essa marcação aqui de trás. Começar aqui no ponto 3. Igual eu fiz do outro lado. Passou um pouquinho o ponto 3, pessoal, não precisa perder tempo, ó. Ponto 2. O importante é você saber o tanto que você tá tirando. Você observar, passar na posição correta a máquina. Pra você já tirar certinho. Depois, ponto 1. A gente vai aliviando essa marcação, ó. Vou voltar aqui no ponto 2, só pra ter liberdade de subir um pouco mais. E agora eu vou começar na 0, ponto 3. Vamos em cima da marcação, ó. Aliviando ela aí ao máximo. Ponto 2 agora. Continuo em cima da linha. Pra finalizar aqui, ó, desse lado. Coloquei na 1 baixo, tá bom? Só pra dar uns toquezinhos. Agora eu vou vir aqui nesse biquinho, ó. Só finalizando essa pontinha aqui, ó. Tô na 0 alta, tá bom? Sempre essa pontinha, ela vai ficar um pouquinho mais em evidência aí. E você vai trabalhando nela aí, ó. Reto aqui e de lado aqui, pra gente manter o quadrado. Beleza, ó. Você vai vendo que vai ficando bem disfarçadinho. Mal você percebe que a gente tá fazendo em formato quadrado aí. Beleza? Agora o que que eu vou fazer? Pente 2 na baixa. Beleza, ó. Vou passar aqui que a gente já faz uma conexão com a parte de cima. Vem acompanhando o mesmo formato quadrado, tá bom? Você vai vendo que a gente vai aliviando essa marcação, mas a gente não remove ela. A gente tá com o pente muito alto. E, ó. Clareiei um pouco mais aqui. E agora eu vou fazer o mesmo formato quadrado aqui, ó. Aproximadamente os dois dedos, tá pessoal? Olha lá, passei a dois. Já clareiei o máximo que eu consegui na dois. Agora eu vou colocar o pente 1,5. Tá bom? Vamos começar na alta. Vou aliviar essa lateral aqui, ó. Eu posso subir com o pente 1,5 na alta até quase na 2. Um pouquinho abaixo. E, ó. A gente já vai conseguindo aliviar cada vez mais essa marcação da 1. Lembrando, pessoal, que a marcação da 1, ela só sai com o pente 1, tá? Você pode aliviar o máximo que você conseguir no pente 1,5, mas a marcação não sai. Vou colocar na intermediária agora, ó. Entre o ponto 2 e o ponto 3. E continuo até próximo da 2, tá bom, ó. A gente vai clareando cada vez mais. E eu tô trabalhando somente a lateral. Agora, ó, 1,5 baixa. E agora eu tento focar um pouco mais em cima da linha. Pra gente não subir tanto, pra não fazer marcação em cima. Olha lá, vocês vão reparando que a marca, ela já vai praticamente saindo, ó. E agora falta a 1 pra gente finalizar aqui, beleza? Mas, já pra agilizar, ó, eu já vou tirar essa marcação aqui de trás também, ó. Mesmo esquema. Começa na alta. Vai até quase chegar na 2. E eu estou no mesmo formato aqui, quadrado, tá bom, pessoal? Reto aqui. E fazendo o biquinho na lateral. Intermediária. E agora, na baixa. Pessoal, a gente começa com o formato quadrado e no final aparenta ser um formato mais arredondado. O tradicional que a gente costuma fazer. É a aparência que dá, ó. Então, agora eu vou remover essa última marcaçãozinha aqui com a 1. A gente começa na 1 alta, tá bom, ó. 1 alta. Pode virar um pouquinho assim, pra ver. E vamos trabalhando em cima da linha, ó. Joga no ponto 3. Joga no ponto 2 agora, ó. É muito importante você trabalhar todos os pontos, tá, pessoal? Assim você consegue fazer um degradê bem limpo, ó. Ó. Parte da lateral já foi. Agora, só a parte de trás aqui, ó. Começa na alta. Sempre reto, pra gente manter o formato quadrado. Ponto 3. Ponto 2. E aqui eu vou trabalhar o ponto 1 também, ó. Então, pessoal, vocês podem reparar, ó. Que não aparenta tanto ser um formato quadrado. Aparenta ser um formato um pouco mais arredondado no final, tá vendo, ó. Com disfarce. A gente vai passar a lâmina aqui. Vocês vão observar aí, beleza? Pessoal, então, ó. Se liga aí. A gente vai começar o navalhado aqui agora. E eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Às vezes tem cliente que vem com o cabelo maior. A gente vai fazendo o degradê, vai fazendo. E essa parte fica. Se você passar gel aqui, nessa parte, com a altura que está, ou maior do que isso. Duas coisas. A primeira coisa, você vai gastar muito gel. Até você passar gel em tudo isso, você vai gastar muito. Então, vai aumentar o seu custo. E a segunda coisa, por ter muito cabelo aqui, conforme você vem passando a lâmina, chega uma hora que fica muito pesado na lâmina. Por exemplo, aqui assim, ó. Vai juntando muita coisa aqui em cima. E o cabelo não fica aqui, pra você poder passar num papel ou algo que seja. Ele começa a cair aqui, ó. Vai caindo na pele do cliente, vai caindo na capa. E fica desproporcional. Então, eu vou passar uma dica pra vocês. Pra vocês eliminarem essas duas coisas. Tanto acabar com esse incômodo aqui do peso do cabelo, ficar caindo no cliente e na capa. Quanto você economizar bastante gel. É muito simples. Depois que você deixou tudo isso aqui, já fez a marcação da maquininha de acabamento e tudo. Você limpa essa parte, ó. Você vai economizar muito gel assim. E não vai fazer aquela sujeira todinha aqui no cliente. Tá bom, ó. Então faz a limpeza. Se você quiser deixar um pouquinho mais marcado na região onde você vai passar a lâmina. Pode deixar, ó. Alivia um pouco a mão pra você saber onde você vai começar. Só pra você ter uma linha guia aqui. Mas eu aconselho você a fazer essa limpeza. Você vai economizar muito gel. E não vai sujar tanto o seu cliente nem a sua capa. Beleza, ó. Vocês vão acompanhar aí a parte do gel, ó. Pessoal, eu gosto de usar esse gel aqui, ó. Tá bom? O gel da Barberline. Quem quiser adquirir esse gel aí, ó. O link vai estar aí embaixo. Você vai ter 10% de desconto. Tá bom? Em compras acima de 100 reais. Beleza? Eu gosto muito desse gel porque ele contém a arnica. Além dele hidratar a pele. Ele amolece com muita facilidade o fio. Beleza? Então, ó. O cupom aí embaixo. Só você adquirir o seu. Pessoal, então, ó. Vou começar espalhando gel aqui. Na região que a gente deseja. Então, ó. Vocês podem observar aqui rapidamente. A gente com um pouquinho só na mão, ó. Espalha muito. Ó. Cheguei até a metade aqui da cabeça. Só com um pouquinho na mão. Se estivesse cheio de cabelo. Você teria gastado só aquela quantidade num pedaço bem menor. Beleza? Então, ó. Você economiza muito. E você vai ver aqui agora a praticidade, ó. Pessoal, ó. Então, eu vou começar aqui, ó. Você vê que o pouquinho que vai saindo já vai ficando em cima da lâmina. E você já limpa aqui, ó. Essa dica aí, pessoal, é sensacional. Você não deixa o cliente sujo. De forma nenhuma. Ó. Juntou um pouquinho, você já passa aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Muito fácil aqui a gente vai removendo. Sem fazer sujeira. E com a economia enorme de gel. Então, pessoal. Fiz essa metade aqui, ó. Só pra vocês observarem. Como o cliente não fica sujo. De forma nenhuma. E fica só um pouquinho aqui no papel, ó. Até mais fácil pra você. Beleza, ó. Pessoal, a gente vai fazer as duas aspinhas aqui agora, ó. Vou começar com a máquina de acabamento. E, ó. A gente encosta ela. E mexe só um lado. Tá bom? Encosta ela e mexe só um lado. Ó. Encostei. Mexi somente a parte de cima, ó. A gente começa a abrir aqui mais essa parte de cima, ó. E a parte da frente sempre fechada. Ó. Aqui embaixo mais uma. Encosta. Mexe só uma parte, ó. Não é difícil de fazer essas duas aspinhas. É só você ter um controle aí na mão. Beleza, ó. Fez a marcação. Agora só a gente vir com gel. Passa um pouquinho de gel aqui dentro, ó. Se você quiser vir seco, pode ser também. Mas você tem que estar com uma lâmina nova. Tá bom? Zeradinha. Porque como é pouco espaço, senão você acaba machucando o cliente. Então, ó. A gente vem aqui, ó. Somente abrindo a parte maior. Essa parte de cima. Só dando um destaque pra ela. E a ponta, a gente vai tentando deixar o mais fechado possível. Tá bom? Só dando uns toquinhos de leve aqui, ó. Olha lá como vai ficando certinho, ó. Tirar um pouquinho aqui em cima. E agora o de baixo. Tente sempre deixar um igual ao outro. Tente sempre deixar um igual ao outro. Aí, pessoal. Algo mais simples aí do dia a dia. Beleza? Um navalhado. Quadradinho. Com duas aspinhas aí. A gente vai fazer agora o acabamento. Beleza? Mas, ó rapaziada. Mas o nosso vídeo foi esse aí, beleza? Foi um navalhado. A gente fez as duas aspas. E um degradê mais diferente, mais quadradinho. Beleza? Deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha ele aí pra rapaziada. Que eu sei que é algo novo. Quadradinho. Beleza? E é nóis. Tamo junto. Tchau.